Bom dia a todos. Ah, hoje a sala tá mais cheia, senti a falta de vocês, viu, Yasmin, Samir, Júlia, Júlia Lézis, né, e a França representam, e Emília. É bom assim, hoje tem mais gente. Ah, 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 hoje tem mais gente. E aí 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 E a queda ruim em A, a gente esquece bem, vai ter força de A igual a 2 vezes 2, vai dar 4 n. Uma resposta correta seria a letra A. A. Vejando na questão, por favor. Entendeu, Ezequiel? Pode. Então, tenta fazer a nona questão aí, por favor. Então, tenta fazer a nona questão. 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 E aí Então, tenta fazer a nona questão. Desculpa, eu tenho ido no banheiro. Pode utilizar 10, viu? Ezequiel. E aí Então, tenta fazer a nona questão. 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 E aí 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 Amor, você conseguiu responder? E aí 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 o bloco vai bem igual a você pode pensar que se chama sem conta de repouso? Não, com a seleção de 5m². A C, a força de contato que A, S1B e a seleção são espiritivamente 5 minutos e 5m², a seleção é, vamos ver agora, se a força de contato é também de 5 minutos. Como é que a gente faz? Isolando os blocos. Mostrar a figura aqui para vocês. Ó, o bloco A, além do contato que tem com B, eu tenho uma força de tração. Então, eu vou ter duas forças agentes sobre ele. Então, é importante, é melhor a gente trabalhar com o bloco B, porque o bloco B só vai ter o contato com A. Então, força que B faz em A, até porque a força que B faz em A é igual a força que A faz em B, que é a força de atriz. Então, força que B faz em A é igual a massa de B, que fica pela seleção. Então, força que B faz em A, vai ser igual a massa de B, que é 1, vezes 5, que vai dar igual a 5 N. e, mas vamos ver porque as outras não estão para a força, certo? Olha, D A tração que o bloco C exerce no fio É de 10 nº Então vamos lá, olha Olha Eu tenho uma força peso Que faz exerce para baixo E tem essa tração Quem é maior? A peso Então vai ser peso menos a tração Vamos lá Peso de C Menos a tração Vai ser igual a massa de C Exerce a ação Aí Se a gente calculou antes que deu 50 Menos a tração Vai ser igual a 5 Exerce a ação que também foi 5 Então Menos T Vai ser igual a 25 O 50 positivo vai para o outro lado Negativo Menos 50 Vou ver Menos T Igual a 25 menos 50 Dá menos 25 Multiplica por menos 1 O que é que a tração foi de que? 25 nº Uma alternativa falsa por essa razão Não houve constelação de energia mecânica no sistema Houve porque disse que É sem atrito e a massa da folia é desprezível O que é que a letra C Após que contém contato que a exerce em B E a exerção são respectivamente 5 nº E 5 m² Vou deixar aqui para caso vocês queiram bater uma foto Entendendo, pessoal? Esse aqui é o Júlio, entendeu? Vamos Óbvio Tá tentando pegar o que aí? Ah, certo, certo Tá tentando pegar o que aí? Tá tentando pegar o que aí? Tá tentando pegar o que aí? Batei na foto. 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 Altyazı M.K. E aí Mais alguém? E aí 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 Mais alguém respondeu a essa? Segunda questão? Vamos lá, ó. Força é igual a massa vezes a seleção. Força é igual a massa 2 vezes 3 gramas para a seleção. Força é igual a 6 gramas. Força é igual a massa vezes a seleção. Força é igual a massa vezes a seleção. Amém. 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 Mas alguém respondeu, pessoal? Amém. 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 Tá certo esse aqui é um. Eu não vou responder não, porque esse aqui já escreveu a resposta. Passa uma quarta, por favor. Passa uma quarta. 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 Muito bem, Ezequiel. Só vocês que respondem, só isso aqui é o que responde, é? Ezequiel. Ezequiel, você manda depois, quando eu pedir a resposta. Ezequiel, você manda depois. 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 Respondendo. Ezequiel, você manda depois. 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 e você manda depois. Ezequiel, você manda depois. e a gente continua na segunda. Ezequiel, você manda depois. Ezequiel, você manda depois. Ezequiel, você manda depois. Ezequiel, você manda depois. Júlia Entendeu? Tente resolver isso aí agora Ótimo Tente resolver isso aí Tente resolver isso aí Tente resolver isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ótimo, mas eu acho que não vai dar tempo para os demais, né, Ezequiel? Então vamos deixar para resolver na... Na segunda-feira mesmo. Deu um bom feriado, certo? E até... Até segunda-feira. E para vocês resolveram, Ezequiel, Júlia. Legenda Adriana Zanotto